Música Deputado Efraim Filho fala sobre aprovação de projeto que beneficia a sociedade O Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica para as relações privadas Hoje já faz parte do dia a dia do cidadão as regras de defesa do consumidor Só que é preciso também estender elas para o serviço público E o usuário do serviço público ele precisa e necessita dessa proteção E nós demos essa resposta, eu ocupei um papel de destaque, fui relator dessa matéria O contribuinte paga seus impostos e infelizmente tem recebido serviços cada vez piores Seja na área da educação, saúde ou segurança pública Música Música